O aplicativo desenvolvido pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública é capaz de identificar uma notícia falsa e tirá-la de circulação. A ferramenta localiza o registro de domínio, onde está hospedada a informação ou link e apaga o conteúdo. O aplicativo de combate à fake news foi criado há um mês e, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, vai garantir eleições mais limpas em Goiás. A ferramenta é inédita no Brasil. Foi oferecida ao Tribunal Regional Eleitoral de maneira inédita. É a primeira ferramenta oferecida a nível de Estado a um Tribunal Regional Eleitoral para que, sob demanda do Tribunal Regional Eleitoral, nós possamos, portanto, receber a eventual denúncia falsa, a notícia falsa e fazer a constatação se se trata ou não de uma notícia, de um fake news. Após ser confirmada a propagação de uma fake news, cabe à Justiça punir os responsáveis. Mas, se essa pessoa for um candidato, ela pode, inclusive, ser retirada do processo eleitoral. A depender da gravidade daquela notícia falsa e os efeitos para a candidatura daquele que se viu prejudicado, é possível que uma decisão judicial possa punir, nesse nível, determinado candidato ou candidatura. O diretor do TRE alerta que qualquer pessoa pode fazer a denúncia e ajudar a combater esse tipo de crime. Tiver notícia de determinada prática que possa influenciar, de alguma forma, no processo eleitoral, pode ir até a Justiça Eleitoral pelos meios disponíveis, seja pelo site do Tribunal, pelo número do 148, que é o número da nossa ouvidoria.